Nessa segunda-feira temos futuras novidades que chegarão aqui no global nas próximas semanas que já vai chegar aí no servidor chinês, que foram aí as nossas atualizações, onde o Milo Divino vai receber um buff, novas acções no código de reencarnação e ainda mais um buff na exclamação de Sapuri pra preparar o banner dela que vai chegar essa semana. Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, então sejam todos bem-vindos ao canal do NXXL, então bora lá! Como hoje é segunda-feira, bora para os Lembrex de segunda-feira também. Começando aqui no mundo subaquático, não esqueça de comprar os seus dois bilhetes, tá? Pra você não perder a oportunidade aí futura quando tiver aí mais PVP Melee. Não esqueça de fazer sua compra de upskill aqui também, inclusive pra quem gosta aí do Araia Chique, já tem a oportunidade de pegar aqui o upskill do Araia Chique, então deixa eu adquirir aqui também, beleza? Continuando, temos aqui no mercado o pacotinho de 10 diamantes, né? Mais um recurso aí também. E eu já postei o vídeo de spoilers na sexta-feira, e a gente sabe que na próxima semana teremos o Gatinho da Fortuna. Então não esqueça de resgatar aqui as suas geminhas para o evento do Gatinho da Fortuna também. Quem quiser conferir o que vai chegar na próxima quarta-feira, dá uma colada aí no vídeo de sexta. Eu vou deixar aí nos cards com o vídeo de spoilers pra quem ainda não viu, beleza? Então agora nós vamos conferir as notas de atualização do servidor chinês, que vieram aí bem interessantes, já que a do global é somente amanhã e deve vir quase tudo que eu falei ontem aí, que é sexta-feira, no vídeo de spoilers. Caso tenha alguma outra novidade, eu comento também. Então primeiro vamos começar aqui com a notícia da exclamação de Sapuri. O que que ela teve aí de ações? Então na exclamação de Sapuri, eu falei com vocês no vídeo do Camus e no vídeo do Shura que estava complicado pegar alguma gameplay do Saga pra trazer aqui pra vocês, mas talvez amanhã eu faça um vídeo mais dedicado do Saga e Sapuri aí também. Qual que é o lance? O Saga e Sapuri é o menos interessante ativamente e muito interessante passivamente, né? Então o que que aconteceu? Eles melhoraram os efeitos ativos do Saga e Sapuri, que seria aí na sua skill 2. Então agora, ao invés de custar 2 de energia, vai custar 1 de energia, que aí a exclamação de Sapuri vai ter uma redução de custo muito alta, né? Porque ativamente ela vai ter aí custo 1 na sua skill 2 para as 3 skills que ela tem na skill 2. E a sua skill 3, que tem custo 3, mas ela pode usar gratuitamente e reduzir para custo 1 caso não elimine nenhum inimigo. Então fica aí de um custo bem interessante a exclamação de Sapuri. Outro detalhe que foi reforçado também, que essa skill do Saga, da skill 2 dele, ele abre o plano, fica uma névoa roxa, né? No campo pra bugar mais ainda os celulares e tal. E o que que acontece? Toda vez que o inimigo tem aí uma dupla ação, ele vai ter, no caso, um efeito do buraco negro. E depois que ele tem duas dupla ações ou duas vezes a ativação de contra-ataque, ele ganha lá a perda de ação, desde que acerta aí o acerto de status também, beleza? Continua a mesma coisa, só que vai colocar um efeito a mais. Quando você estiver com o plano ativo, o que que acontece? Você vai ter mais roubo de vida já na sua exclamação de Sapuri. Enquanto essas duas rodadas estiver com o plano do Saga, vai dar mais 20% de roubo de vida, aumentando aí a sobrevivência da sua exclamação de Sapuri, já que o Shura consegue causar, pelo menos nos duelos sagrados, um dano razoável e ainda fica utilizando a sua skill 3 gratuitamente. Então é como se tivesse aí uma autocura também, né? Já que ele não tem a sobrevivência como oferece para ter um pós-vida, então esse roubo de vida vai ser bem útil aí para a exclamação de Sapuri. Além do mais, o outro efeito da skill 2 ainda permanece alterado do Saga, que é quando ele escolhe um inimigo ativamente, causa lá o dano normal no inimigo também e aplica um selo do buraco negro, né? Que tem que aplicar dois para o inimigo perder a vez. Então seria isso o que teve aí de efeitos adicionais da exclamação de Sapuri. Na vibe do Saga, agora tem mais um outro buff que é na sua skill 3, mais uma proposta de sobrevivência que a exclamação de Sapuri vai ter. Quando está com seu ataque em carregamento, né? Você usa ele ali ativamente, não passivamente, porque passivamente ele não carrega, ele vai ter uma redução de dano de 25%, ou seja, vai ficar ainda mais tanque para segurar o dano, igual a exclamação aqui de ouro já tem também, né? Esse efeito que caso o level hit kill ainda consegue dar a sua skill até chegar a vez deles. Então é mais uma mecânica de sobrevivência para a exclamação de Sapuri que ainda comba com aquele outro efeito de aumento de resistência, né? Quando o inimigo não controla você, aí a exclamação de Sapuri fica ainda mais tanque. Então vai ter dois efeitos aí para deixar mais tanque a exclamação de Sapuri quando não enfrentar inimigos que causam controle em você. Então foram buffs bem atrativos, né? Foram aí três buffs, redução de energia, aplicação de roubo de vida e redução de dano. Então foram bem interessantes. Então também no corte de reencarnação vai incluir também mais quatro personagens aqui para a gente e sendo que um deles vai receber um buff. Na verdade serão três, mas o banner inédito do game, tá ok? Igual vai chegar aí para a gente com o Sage. Deixa eu ver se o Sage já está aqui. O Sage ainda não está, né? Ele deve ser incluído aí semana que vem talvez. O que que serão os personagens que vai ser incluído? Além da própria exclamação de Sapuri, que já vai chegar com essa temática de novo banner e já ser acrescentado no corte, os próximos personagens são aqui o nosso Doku de Libra, né? O que não deve dar aquela mitada. Temos o Xion clássico, né? O Xion de ouro aí para a gente também. E o terceiro personagem, o Sorteado da Vez, que vai receber um buff. E é um personagem bem relevante no meta. Dá para brincar com ele, tirar algumas vitórias. Ele vira e mexe e aparece, que é o Milo Divino. E quais são os efeitos que o Milo Divino vai receber, né? Então, ele vai ter ajuste aqui, possivelmente na sua Skill 2, porque vai trabalhar aqui com os pontos meridianos que o Milo Divino vai ter. E como que funciona? O buff é o seguinte, é mais um acelerador para o Milo estacar ali os seus 15 pontos meridiano para ele evoluir aí o seu ataque básico. Então, toda vez que algum aliado causar um dano crítico, ao invés de gerar um ponto meridiano, vai gerar dois pontos meridiano. Então, isso aí é muito bom, porque talvez você faz uma build aí que tem poucos ataques físicos, ou você está com uma build aí flopada e não está acertando aí muitos críticos no inimigo também. Então, isso é uma ótima opção para você dar aquela acelerada. Obviamente, com o Hypnose, podendo acertar um ataque crítico ou outro, vai fazer com o Milo Divino, que é um dos melhores combos. É o Hypnose com o Milo Divino, tá? Faz com que ele chegue na sua rodada quase certo, que com 15 pontos meridiano e já poder já dar aquela vitória para você na rodada 2. Desde que o Hypnose consiga jogar e tal, vai estacar bastante aí o Milo, ainda mais o Hypnose, que é um personagem, uma unidade bem rápida do game, já coloca bastante selo e mesmo que a gente não coloque ele de crítico, querendo ou não, ele acertando dois, três alvos ali, a cada vez que o inimigo joga, faz ele acertar uma hora ou outra algum crítico e aí vai dar dois pontos para o Milo. Então, vai ser muito bom, além de todos os outros combos que a gente já utiliza aí com o Milo, né? Temos aí o Aldeva, querendo ou não, dá seis ataques por rodada. Tem o Shure Divino, que acerta aí todo mundo, é quase certo que ele vai dar um crítico também. Temos aí o Gestaltão também, que é muito show de bola nessa situação. E o próprio Milo poderá ajudar a ficar com os dez stacks na rodada 1 e aí só precisando acertar três críticos até chegar a vez do Milo, sendo que ele ainda pode dar um contra-ataque extra, né? Para ele ativar todos os seus pontos meridiano antes que chegue a vez do Milo Divino. Então, uma adição muito, muito boa aí para o Milo Divino. E a última novidade é a do nosso Death Toad, que agora ele virou aí uma espécie de modelo e tal, e vai chegar aí a sua nova skin para a gente poder usar o Death Toad com alguns bônus de atributo a mais. Afinal de contas, ele até hoje não recebeu ainda a sua primeira skin. Então, vai chegar nos próximos dias aí a sua skin também. Possivelmente na quarta-feira ainda não vazou o vídeo, só tenho essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês até o momento. Mas no vídeo de quarta-feira eu devo trazer talvez aí algumas informações do servidor chinês para vocês também, beleza? Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje com as novidades de segunda-feira. E comenta aí, o que você achou dessa skin do Death Toad? Você curtiu ou não curtiu? É uma skin boa, afinal de contas é um personagem que ainda não tem skin e também é metagame, né? Tem aí das compras mais suportáveis do game, fazem com que seu inimigo jogue todo depois de você também. Então vai agregar bastante aí por não ser mais uma skin, onde os personagens já tem 500 skins também. Fechou? Então vou ficando por aqui, bora começar essa semana. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho